Senhor, Senhor, ó Deus poderoso, já não sou nervoso, deixei de chorar. Senhor, vim agradecer o pedido que eu fiz, tornei ser feliz em viver e amar, tornei ser feliz em viver e amar. Ao perder meu amor eu vagava tão triste e tão só, procurava um consolo na vida já desiludido. Sou no santo de saudade dela, eu fui a capela, orei ao Senhor, voltou meu amor, Deus de mim teve dó, atendeu meu pedido. Sou no santo de saudade dela, eu fui a capela, orei ao Senhor, voltou meu amor, Deus de mim teve dó, atendeu meu pedido. Ao perder meu amor eu vagava tão triste e tão só, procurava um consolo na vida já desiludido. Sou no santo de saudade dela, eu fui a capela, orei ao Senhor, voltou meu amor, Deus de mim teve dó, atendeu meu pedido. Sou no santo de saudade dela, eu fui a capela, orei ao Senhor, voltou meu amor, Deus de mim teve dó, atendeu meu pedido. Sou no santo de saudade dela, eu fui ao Senhor, atendeu meu pedido. Senhor Senhor, Senhor, amém. Senhor Senhor, a Deus poderoso, já não sou nervoso, deixei de chorar. Senhor, vim agradecer o pedido que eu fiz Tornei ser feliz em viver e amar Tornei ser feliz em viver e amar